Olá, eu vou dar dicas agora pra vocês de como vocês conservarem couro ou material sintético. Olha só, eu tenho essa jaqueta aqui de couro e ela tá ficando assim, ó. Tá vendo? Ela mofou um pouco, lavei, mas ela tá ficando feia. Olha só esse lado. Tá vendo? Então, como que eu vou fazer pra conservá-la, né? Pra ela não ficar feia. Segredinho. Olha aqui. Óleo de peroba. É isso aí, óleo de peroba. Tanto serve pra couro, como para material sintético. Então, essas cadeiras aqui, com o tempo, elas costumam descascar. O que eu passo? Óleo de peroba. Nos puffs, ali, ó, a mesma coisa. O material sintético dele, o plástico, com o tempo, começa a descascar. Então, eu vou colocar aqui, ó, tanto posso colocar no pano e aí eu vou passando, ó. Aqui, tá vendo? Já até começa a sumir essas marcas e manchas. A jaqueta fica super brilhosa. Ó, mas óleo de peroba não é pra madeira? É, gente, mas eu utilizei já nas cadeiras e no couro e simplesmente deu certo. É maravilhoso. Olha só como tá feito isso aqui. Também posso colocar assim. Ai, agora derramou demais. Se eu tô com uma mão só, fica complicado, ó. Viram? Ela fica mais macia, mais maleável e não mofa, nem fica tão dura, né? Ela tá muito dura, tá ressecada. Então, com óleo, ela vai ficar assim maravilhosa. Bom, essas foram minhas dicas de como conservar couro e sintético. Gente, observe aqui o lado que eu passei o óleo de peroba. É esse lado aqui, ó. Olha o brilho. E olha esse lado aqui. Tá vendo a diferença? Deu pra ver, né? Um brilho enorme. Então. Ah, mas eu só posso usar esse aqui. Esse aqui é de... Esse aqui. Acho que tem... Acho que é lavanda. Só posso usar esse aqui. Não, tem esse aqui também, ó. Como o meu já acabou, esse aqui. Então, eu tô usando o outro. Tá? Vou passar do outro lado agora. Mas dá pra ver a diferença. O brilho desse lado é bem maior que esse. Olha o bolso, ó. Fica bem maleável. Olha esse aqui. Tá duro. Duro. Né? Aqui também. A manga, ó. Bem maleável, bem macia, bem gostosa. E essa aqui tá dura ainda. Olha aqui a diferença das mangas. Certo? Esse produto é maravilhoso. Olha aqui. Essas botas também são de couro. Essa aqui eu já passei o óleo de peroba. E agora eu estou... Tá vendo? Fica muito bom. Não sei se dá pra ver a diferença. Acho que dá, né? De brilho, ó. Dessa aqui pra essa. E agora eu vou passar nessa aqui. Tá vendo? Como vai ficando brilhosa. E aí conserva bastante. Ela não se despedaça. E vai ficar prontinha pro inverno. E vai ficar novo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Obrigado.